Vamos fazer a construção de um óvulo dado o eixo menor. Portanto, se o eixo menor for de 6, vamos desenhar um segmento de reta com 6 cm. Aproveitamos, marcamos já o centro, e temos aqui o nosso segmento de reta A, B. Pelo meio do segmento de reta, pomos a ponta seca no meio do segmento de reta e desenhamos uma circunferência. Ora, a parte de cima, ou de baixo, mas vamos eleger a de cima, será já a parte de cima do óvulo. Agora, vamos desenhar o eixo maior da circunferência. Para isso, vamos traçar um diâmetro vertical. Este é o horizontal, vamos traçar um vertical. e vamos por ele fazer passar o eixo. Agora, depois de ter feito o eixo vertical, o que nós vamos fazer é, por ele, aqui pelo ponto A, B, vamos chamar aqui o ponto C, vamos fazer passar pelo ponto C uma reta vinda de B e uma garreta vinda de A. Agora, o que fazemos é pegar no compasso, agora vou pegar no compasso com uma caneta, porque já vou ficar com o traçado final. Neste preciso momento, vou ficar com o traçado final. E, como sabem, o traçado final é sempre mais carregado que os auxiliares. vou abrir de B até A e vou traçar um arco de círculo até bater na reta que vem de B. E vou fazer o mesmo abrindo de A a B e traçar um arco de círculo até C. Até C não, até B. Agora, vamos a C. aqui vou nomear este ponto o ponto D e aqui o ponto E. Vou pôr a ponta seca do compasso em C abrir até D ou E e desenhei a parte de baixo do óvulo. Agora, vou abrir outra vez de O a A para tornar evidente a parte de cima do óvulo. E cá está um óvulo feito dado o eixo menor. e aí e aí e aí